Clube do Livro por aqui na Unicinos FM e também na TV Unicinos, a gente segue falando então sobre Neuromancer, William Gibson e agora falando finalmente quem é Neuromancer, o que é Neuromancer? É, e o livro termina com Viver uma filha de espetura sempre, isso aí né? Não, acho que não pegou o mesmo que eu li então, não será cara, que não é o mesmo? Acho que essa tradução também é meio faia, então cara, na real Neuromancer, na verdade é o coordenador da Matrix né, ou é a Matrix né, aí que eu tô tentando entender ainda né, se o Neuromancer é a Matrix ou se é a que coordena a Matrix né, o livro até o cara fala ah, ele tem tudo pra ser uma ROM, mas no final ele é uma RAM, cara, que diabos é isso velho? Eu tava tentando entender isso ontem, mas eu confesso que não consegui entender. O máximo que a gente chegou a tentar buscar é se que ROM é uma memória que tu escreve que não tem como mexer, e a RAM tu consegue alterar, chegamos a esse final, é basicamente É o que aparece aqui no glossário inclusive. Exatamente, que a gente não tem muita explicação né. E o Intermute, o que ele tava fazendo, o Intermute na verdade, toda a ideia eu acho do livro cara, era buscar a imortalidade e o poder, que é o que os poderosos, as pessoas que querem buscam essas coisas né. Exato, na verdade o Intermute e o Neuromancer são a mesma coisa, só que eles são divididos. Cada uma uma coisa. E o que se busca, é, e o que se busca é unir os dois. É na verdade o Intermute, o outro tá no Rio. É, o Intermute na verdade busca... Na real, a ideia eu acho do Intermute contratou o Casey e a mole o pessoal, porque ele queria se unir ao Neuromancer e ficar muito poderoso e se tornar imortal né. O Neuromancer já não tinha tanto essa ideia, o Neuromancer tá na praia né cara, tá tranquilo. O Neuromancer tá no Rio de Janeiro, ele não tem se preocupar. Exatamente, estressar com esse tipo de coisa né. E o, na real então, o que que é a ideia do Intermute é se juntar, isso era muito poderoso. Até no momento do livro, o Intermute conversa com o Casey, pô cara, eu queria te trazer pra cá, porque isso aqui também é vida cara, isso aqui é mortalidade, tu pode ver aqui pro resto da tua vida, tu não vai morrer, não sei o que, sabe. Ele fala muito disso aí no livro. Então o que que acontece? O Inter, o Casey consegue descobrir lá uma palavra-chave, que ele tem que falar, porque a palavra-chave você me disser que é Neuromancer. No meu livro não tá escrito que era Neuromancer. Pois é, aí é que tá, não tá escrito. Tipo, tu fica na tua cabeça né. No meu também não. Só que tem, se tu procurar aí, lógico né, isso principalmente eu fui procurar nas épocas em que eu fiz o trabalho que eu tinha falado e é Neuromancer. A princípio é pra ser Neuromancer, só que não aparece ali justamente pra tu ficar pensando, tá, mas será que é? Sim, mais uma coisa pra ficar pensando. Sim, mais uma. Não cansaram né. Mas aí então o que acontece? O Casey vai lá, consegue a palavra mágica, abracadabra, e o mundo começa a mudar tudo. Muda tudo. E no futuro lá, daí ele encontra o... quando ele volta pra casa, depois que a Molly já deixa um recadinho pra ele, olha... Esse recado aqui, olha, eu fiquei chateada com a Molly. Chate disso cara, porque a Molly chegou assim e disse, ó véio, cuida do teu rabo. Eu vou cuidar do meu rabo. Ele escreve assim, eu tô mentindo. Não, mas é, ela é muito seca. E uma coisa que aparece, o Casey fala várias vezes. Ah, isso aqui é só corpo. Quando eu sinto que eu sou corpo, que eu sou carne, eu me sinto fraco. Então quando o internet chega e fala, olha, aqui é vida, ele fica maravilhado, porque finalmente tem alguém que também acredita nisso. Mas eu achei bonitinha essa parte aqui. Tudo bem, ela pega e manda um recado pra ele. Tipo assim... Tipo tchau, tudo de bom meu bem. Ele deixa um recado e, na real, o que acontece? Ele acorda... E cai fora, né? Ele tá ali, ele tá um recadinho com a tal da estrelinha. Como é que é o nome da estrelinha? De um nome da estrelinha? Tinha. Tinha, eu não sei o nome, não lembro mais. Mas era uma estrela de não sei quantas pontas. É. Ele tem uma fixação por essa estrela... Aquelas estrelinhas ninjas. Aquelas estrelinhas ninjas. Isso. Shuriken, uma coisa assim. Isso, isso aí, Shuriken, uma coisa assim. Ele tem uma fixação por essa estrela desde o início do livro, né? Sim. Impressionante. Mas me parece que ele sente essa falta, assim, dela, né? Ele sente. Tanto é que uma hora perguntam se a Molly é a namorada dele e ele... Não, não é. Ela não... Eu não sei. Eu acho que ela não ama ninguém. Ah, que se dane. Que se dane tu também. Que se dane todo mundo. Eu já não quero mais saber. Depois ele consegue até ficar com uma outra menina e tal. A Michael. Uma garota chamada Michael. É tipo o My Name is Sue, do Unicast, né? Que é um cara... Então... Mas é interessante que no final do livro ele diz... E ele nunca viu Molly de novo. Isso por quê? Porque o William Gibson quando escreveu o livro, ele disse que ele não queria fazer uma continuação. Então se ele escrevesse isso, ele não ia precisar. E no fim das contas, esse é o primeiro livro de uma trilogia, né? Exato. Ele acabou escrevendo outros livros... Tinha Molly? Nesse universo. Não tenho certeza se tem. Mas eu sei que a Molly já era de outro livro anterior. Ah. Tem um... É um conto chamado Johnny Mnemonic, que ela aparece. E tem um filme com o Ken Reeves que se chama Johnny Mnemonic, que é baseado livremente nessa história aí. E a Molly não é Molly. É Julie no livro. No filme. Porque eles não tinham os direitos de botar o nome da Molly. Então acabaram botando o outro nome. E o Ken Reeves que fez depois Matrix. Matrix. Que pega emprestado muita coisa desse livro aqui. Até não ter... E o William Gibson como roteirista é até meio complicado, né? Porque a ideia da Matrix... E o nome inclusive da Matrix veio desse Neuromancer. Sim. A pessoa poder se plugar e entrar num outro lugar, sabe? E poder também ter, tipo, habilidades através de implantes. Tudo isso tá aqui no Neuromancer e tá também no Matrix. E um pouco também até da própria... Dos próprios personagens. Tipo, o Neo sendo o Casey. Guardas da Matrix também tinham, né? Tinha guardas, né? Tinha guardas, né? Dos primeiros personagens. A Molly sendo a Trinity. Isso. O Morpheus sendo o Armitage. E tem até os Rastafaris, né? Que aparecem, né? Em Zion. Tem uma Zion. Não no primeiro Matrix, no segundo, né? E tem alguns sujeitos que tem uns dreadlocks também, né? No Matrix. Tão várias ideias... Eu acho essa parte bem interessante do livro. Eu acho essa parte mais interessante. Eu acho bem legal. E cara, uma coisa que me irritou muito também. Tu já tá perdidaço. Tu tá lendo aquele livro. Tu já tá meio... Ah, tem que entender. E vem o Zionita falar daquele jeito que ele fala, né? Ah, é. Aí o Ricardo... Ricardo e eu, estávamos comentando que na nossa tradução o cara falava... Sabe aquela coisa caricata que nem índio fala? Uhum. Na nossa tradução tá assim. Na minha, no início também. Fala tipo, me fazer pra ti... É bem complicado essa parte ingressa. Me fazer pra ti, homem. Porque traduz o mel, né? É. Merda. Sim. Não, mas no mel ele chama de mo. Uma coisa assim. Não mo de amor, mas... Mo de tipo, como se fosse uma gíria pra chamar... Ai, cara, sabe? Eu lembro. Nossa, eu transo pra homem. É. Ótimo. E você, homem? Onde você está? O que me deixa muito, assim, até impressionada é que, ok, né? Nesse futuro aí do William Gibson, as informações sobre a vida pessoal, enfim, dos sujeitos, elas ficam em discos rígidos, né? Então a gente fica com essas informações nossas, das pessoas daquela época ficavam à mercê desses dispositivos. Hum. E hoje, as nossas informações estão à mercê também da internet, na nuvem, né? Verdade. Então tu vê que ele não viajou tanto nessa questão, né? Não, ele citou várias coisas aqui. Não, tipo assim, a mão não é mó. Nesse caso aí, né, do livro, muitas vezes as pessoas eram roubadas e, tipo, nem sabiam ou que tinha sido feito algum uso de alguma informação e não sabiam. E hoje em dia também é assim, muitas vezes usam, sei lá, algumas coisas das suas informações e tu nem sabe, né? Sim. Pra determinados fins, dos mais diversos, desde... Vide todo o rolo da NSA agora, né? Exatamente. Ou coisas bem básicas. Sim. Tipo, teus documentos para um cadastro e, de repente, começa a... E essa história, na verdade, ele fala... Na verdade, o que que acontece? Na verdade, o que que ele tá tentando buscar? Ele tá no ICE, né? Que é o banco de dados da Tessier Ashpool. Tentando lembrar o nome da empresa. Eu também. Eu só lembrava da Ashpool. É. Que é o... O que o Case precisa fazer, né? Que é entrar nesse ICE, que eles chamam lá, que é o cubo lá da... Informações da Tessier Ashpool. Pra conseguir as informações pro Neurom... Pro Wintermult conseguir entrar no Neuromancer, né? Até que quando ele consegue entrar, o que acontece? Começa aparecendo até elas contas da Suíça e não sei o que, bababá, né? Preste atenção que as contas da Suíça sempre continuam aí, né? Continuam aí, né? Passa ano, volta ano... É, hoje o pessoal já começou pra praia. Eles canais, essas coisas que são melhores, né? Mas nessa época ainda era Suíça. E no Neuromancer já tem também os clones também, né? Que tem aquele... 3 Jane, né? Sim. Que é uma dos clones ali que... Tem um 3 Jane e tem um 8 Jane também, né? É. Que loucura. Clonagem já tinha. E outro filme também que buscou coisas aqui, com certeza, é Vingador do Futuro. Total Recall. Que também é baseado na obra do Philip K. Dick também, né? Mas tem muitas coisas que tu pode pegar ali, por exemplo, do lance da memória. As memórias implantadas, né? Tu pode colocar... Tu pode... No caso, o Wintermute criou um sujeito, né? Do nada, né? Tipo, tinha um coronel corto e transforma ele em Armitage, botando outras memórias. No filme do Schwarzenegger. O Schwarzenegger, ele... A gente nunca sabe direito, na verdade, se ele é um agente ou não é, né? Mas as memórias, eles são implantadas e ele pensa em outra pessoa. Então, também, outra... Também dá pra ver aqui nesse Neuromancer. É uma bíblia pra muita coisa. Claro, o Philip K. Dick já tinha feito muita coisa anteriormente, mas o William Gibson, ele pegou também essas influências e retrabalhou elas nesse livro e que daí dá pra saber essas... Pra quem gosta de ciência científica, e tem tempo também, né? Tem tempo. Tem tempo pra ler. É um bom livro pra ler, certamente. Vamos chamar o Baldeceira pra ler um trechinho pra gente, Camila? Vamos nessa.